Música Tô pegando zero, mano Não sei o que vai acontecer, eu sou uma vibração, hein Pode ver, ó, fobando de boa Bora, let's go Esse cara deve ser chato pra caralho, mano A pausa, a pessoa vai pausa Entrando na aranha Eu sabia que a jogada do cara era Boa O que foi ele? Foi ele? Ele é muito ruim Aí perde um gol daquele Não, é muito ruim Tava procurando minha dignidade Depois desse momento Não, é muito ruim Segura o baba 1 a 0 Aí galera, então estamos agora fechando Isso aqui é o marco histórico aqui Para os famintos do futebol clube Aqui na Chave C Game A saga que começou Estamos no 17º episódio E aqui a gente chega No time todo ouro Raro, essa vitória aqui Com essa vitória aqui O time completa O ouro raro Completinho Completinho Glória, glória Vamos dar glória A gente já tem quanto tempo Com essa conta aqui? 16, 17 dias Não, mas para a galera 17 episódios que a gente precisou Na verdade a gente começou Isso foi desde o início da live Então a gente ainda vai fazer dois meses Então a gente precisou mais ou menos dois meses Um mês e meio Um mês e meio Então Essa contratação Essa contratação Ouve, a gente está esquecendo de botar Esse bichinho para evoluir Então agora Com o técnico Com o técnico Trocando agora para ouro raro Completinho Certo? Do jagobar É, o pai, né? É Eles deveriam mudar esse negócio de técnico Poderiam ter um outro negocinho assim Tipo Esse técnico Sabe? É isso Então galera É Para quem acompanhou até aqui Mas ok A gente só fez três jogos Eu sei Para quem acompanhou até aqui Esse é um marco histórico Aqui para a conta Chave é seguindo No momento Futebol clube Teve fome de ouro raro Teve fome de prata Teve fome de bronze E aí a gente conseguiu A partir de agora Está liberado Trazer as cartinhas Especiais Porque o ouro O time já está todo ouro raro Pode trazer jogadores ouro raro Então dentro do elenco Pode fazer trocas Jogadores ouro raro Mas depois A gente vai ter algumas regras Certo? Então cartinhas especiais Por exemplo Próxima partida Que a gente ganhar Sempre já pode entrar Grimaldo pode entrar Todas as cartinhas especiais Podem ser Agora Jogadas Beleza? Depois a gente vai criar Bora ver a última partida Depois a gente vai criar As outras regras Para O que a gente vai fazer Um time todo alemão Um time todo Com jogadores brasileiros Um time com todo Mas aí a série já não vai ser mais Rumo ouro Aí já vai partir Para outra saga E aí? Jogou do empate Sacino Aqui embaixo Aqui embaixo Estelhan É Já começamos bem É que sabe o que é? Você quer que eu lhe seja sincero? Eu vou falar mais uma Você Tá com estilo de jogo Você tá com estilo de jogo individual E no jogo em dupla É aquele mesmo negócio Que eu tô falando Ou vai num toque Ou não vai Você tá com estilo de jogo individual Aqui é diferente Essa é pura verdade Aqui é o tipo de jogo Que tem que ser no toque Então você quer fazer as coisas Que você faz no individual Beleza No individual Não tem que ficar jogando errado Não tem que ficar jogando Não tem que ficar jogando Não tem que ficar jogando Que tá ali Fazer uma canetinha Fazer uma canetinha Fazer uma canetinha beleza o ouro raro já começou a primeira derrota estreia o estrago da rota este toca é música é é é é é é é é O cara só sabe jogar ali Aprender um tutorial No Youtube Só sabe jogar pro livro Chega a ser fúmico isso aí Chega a ser fúmico O técnico da Argentina tirou o méxico É o que, véi? O técnico da Argentina tirou o méxico Tá certo, Paulo Já tá ganhando Você não é viada? Eu prefiro evoluir Eu prefiro evoluir Matheus Cunha, mano Do que ficar um imbecil desse Cara, é muito ruim É um porradão Ele é muito Você já sabe o que o cara não consegue ver Vai pra que você tenta triblar Triblar o que? Ele tem que tentar pelo menos fazer uma jogada Você tem que tentar Ah, pelo amor de Deus Você tem que fazer só o básico com ele Só o básico Vamos dar pra casa Vamos dar pra casa Fica a ser Cristo Em cima Muito ruim ele Ah, ruim demais Então você não vai gostar de dizer Não? Mas Pelo menos se ele fosse duro Mas tivesse Ele se apresentasse pra uma jogada Mas não Ele não apresenta não Ele fica paradão Bota pra ele fazer corridas ofensivas Boa ideia Golo Tomando goleada na estreia Vamos lá Vamos lá A necessidade Na tareia Fica Calma 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 por trás Calma 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 Peraí Vou botar pra ele pras pontas Mané Fazer uma inversão Então volte pra defender Aproxima E corta pra dentro Cadê corta pra dentro Pronto Bora ver Com essas novas Instruções Instruções Acho que vai dar uma melhoradinha Vou tentar empatar Vai empatar Segura Vou empatar Cara inalando o café pela via Inalando Última partida O cara tem mais que o Matheus Ah não Matheus Cunha que tá na reserva Nossa Bora Entra Peraí 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 O Brasil só tá fico dentro Tomou outro, foi? Não, foi expulso aqui Quem? Joel então Joel então é um bosta Joel então É Os caras estão com a mão boba da porra Esse cara pegou essa bola fora Tá com os pés dentro da área Ah tem isso Aí o Riquelme Quando a gente jogava Peraí Quando a gente fazia O negócio lá, aquela brincadeira De futebol de chegar dentro da área E chutar, lembra? Não tinha A área do goleiro? Sim Se o cara pegar a bola Com os pés dentro da área E pegar fora a bola com a mão Tá valendo É Mas a gente não Pegava Já era motivo de crime É Mas aqui, pô Mel que que inventou aquela regra ali Tipo Ele é bandido Pode pegar Pode pegar Com a porra Deixa eu ir com a paz do corpo Dentro da área Pô meu que era ladrão demais É Esse não bicho Ou ele falou que Já vinte e nove Era pra nós falar com os caras Que ele vai Vai vir pra cá Acho que a família dele vai fazer um churrato Coisa boa Aí ele vai vir pra cá Pra não pegar uma barba Fala com os caras Ele mandou mensagem pra mim Mas ainda nem deu pra ver Porra Porra É importante assim Não dá Não deu pra ver não Tá ligado né Quando sobe pra cabeça A fama Espaço carro Oitocentos A se quebrando Foi a porra Toda O negócio é inchado Não Não Véi Isso é brincar com perigo Tá Isso aí é falta Me segurou Para botar o goleiro Lá na frente Bolão O goleiro é esse, rapaz O goleiro é melhor que corto o ar Nossa Vou botar lá Valeu, Zim Valeu Olha, eu vou contar pra vocês A hora que eu fico me perguntando O que passa na cabeça dela? Ah, Zim Eu conheço de longe quando o cara é ruim Quando você olha pra mim você acha que eu sou o que? Esse de longe E aí Sou ruim? É Você é bom? É o que? Se fosse bom, não se fosse bom eu tava ganhando Não, tô dizendo na vida real O que tem que ter a ver aqui? Tudo, mano Tudo Olha o nervosismo Tá nervoso? Tá nervoso? Ó, se tiver nervoso, diga Ninguém tá nervoso aqui Tá um clima de paz Tá um clima de paz Eu tô lá naquele ninho E eu tô paz Irmão, eu tô paz Tá um clima de paz Você tá pra isso? Olha, eu corto o água Entrando no dedo do gol Cara nervoso, rapaz Saca esse nervosismo Tomar um chá de camomila É muito café Na mente Nesse café Só que eu tô vendo isso que dá Tomar muito café Tomar cuidado Saca Esses cafés doidos aí Que você come É barril Negócio na alma Na mente já Meu pivete Meu mano pivete Eita porra Olha Olha Que marcação linda, hein Boa Yeah, baby Deixa o doido Olha Cheguei Olha O governo dele sabe jogar, viu? Cabufo Ô, valeu, Glória Obrigado aí, viu? Por seguir a gente Obrigadão mesmo Valeu, tiktok Fiquei de abraço Ele está nervoso Ai, pegou setecentos É, rapaz É do episódio de dezessete Acaba por aqui, tá? É, galera Por hoje Vamos ver aqui Só os packs Que pack, né? O GESC Ah, é Por hoje Então ficou assim Conseguimos trazer Um jogador de todo Ouro raro Aí o próximo episódio Fica pra... Na verdade, o episódio Acabou hoje, né? Acabou não Acabou? É, do Bruno Boa noite Amigo E aí, valeu Boa noite Valeu Obrigadão Todo dia a gente Todo dia a gente faz live Aí no... No Tiktok Tá na... Na roxinha Deve aparecer lá Se puder assistir a gente Lá na Twitch Tá até com... Uma meta Uma meta de bater lá Os 50 seguidores Falta oito Falta oito Se puder ajudar E divulgar aí Lá pra poder a gente Tá uma evoluída Lá na Twitch É, pessoal Tá começando por agora aí Beleza? A galera do episódio Do YouTube A galera que tá chegando agora